Não tem uma frase, vem pra minha casa, alguma coisa assim? Não, vamos para a minha casa. Que tal? Vamos para o meu parkour. Então você imagina a galerinha assim, ó. Cada casa tem um parkour diferente. Nossa, dá até gravar muito vídeo. Meu Deus, você tá com a giraia lá. Giraia! Onde que você pode montar? A obra de Seu. Sensacional. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao canal. Vamos lá para não jogar. Yes, porque aqui em casa só ela não joga mesmo, galerinha. Muito bem. Temos informações aí, né, galerinha? Pipocando na comunidade do PKGD. Que é a possibilidade da gente construir um... O quê? Dentro da casa? Um parkour dentro da casa. Um parkour dentro da casa, galerinha. O PKGD oficialmente divulgou imagens desse parkour. E nós vamos mostrar para vocês várias possibilidades do que pode ser feito. Certo, Felipinho? Sim. Preparado? Vamos lá ver? Olha aí, Felipinho. Agora a gente consegue montar um parkour dentro de casa. Então, antes tinha parkour só no Crazy Run, certo? E agora você pode montar o seu próprio parkour dentro de casa. Então, você imagina a galerinha assim, ó. Cada casa tem um parkour diferente. Então... Nossa, dá para gravar muito vídeo. Mas eu percebi uma coisa. O quê? Sabe esse rosa aqui com um xizinho? Ah, sabe? Isso daqui é do Crazy Run. Isso é do Crazy Run. Eu estou achando que a gente vai poder ter peças do Crazy Run e poder colocar dentro de casa. Você está vendo que tem essa... Tipo uma tábua, né? Um quadrado. Depois tem uma tábua, né? Um formato de retângulo. É... Uns parafusos. Uns parafusos. Eu estou achando que a gente consegue ter encaixes. Só para montar. Então, eu quero fazer um obstáculo mais alto, um obstáculo mais baixo. Um obstáculo mais livre para a esquerda. Um obstáculo mais difícil para a direita. Imagina isso dentro de casa, galera. Convidar os amiguinhos e inscritos do canal para ir lá. Vamos conhecer meu parkour? Vamos! Não, 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 não. Vamos conhecer o meu parkour na minha casa? Joga. Talvez até novas frases. Não tem uma frase, vem para minha casa? Uma coisa assim? Vamos para a minha casa. Que tal vamos para o meu parkour? Sensacional, né? Bacana. E aí, galerinha? O que vocês acham? Gostaram da ideia? Como vocês montariam o parkour de vocês na casa de vocês? Felipe, você já tem alguma coisa na cabeça? Vamos só montar o parkour na sua casa? Eu não. Não? Vamos dar uma olhada ali na sua casa para ver como que é? Como que a gente pode montar? Vamos lá? Primeiro eu vou dar um join aqui para a galerinha. Eu também. Eu vou falar. Boa. Sesta. Boa. Vamos entrar na sua casa então. Vamos lá. Eu quero que eu vou dar. Entra aí. Vamos ver. Vamos analisar onde que você pode montar. Abra de seguro. Sensacional. Beleza, Felipe. E aí? Mostra para a gente como que você montaria. Pensa aí. Estou tentando ter ideia. Ah. Você não acha melhor? Bom, dá para montar. Espera aí. Vou dar uma olhada aqui também. Esse aqui é um quarto muito pequeno. Não dá. Olha, para ter um bom parkour, eu acho que a casa tinha que ser a casa foguete, né galera? Sim, porque a casa foguete tem três andares. Deixa eu ver aqui dentro da sua casa. Aqui tem um banheiro. Pô, seu banheiro está bem montado. Tem até espelho, cara. Sim. Olha, tem duas pias. Hã? Duas pias? Meu Deus. Não, a minha casa está uma vergonha. Eu comprei minha casa de 15 mil agora só, galera. Não tem nada dentro. Onde você está, Felipe, dentro da sua casa? Eu tenho um outro quarto. Eu estou na área dos pets. O que é isso? Eu acho que não vai dar para... Cara, sua sala está muito bonita, hein? Olha, que top. Nossa, está muito bonita, Felipe. Parabéns, cara. Eu não tinha visto ainda direito, não. Toca aqui. Muito legal. Cara, eu montaria um parkour aqui, galera. Parkour. Parkour. Daí você fala em breve, que tal. Parkour. Tem em breve? Sim. Em breve. Em breve. Em breve. Boa. Então, Felipe, eu acho, cara... Deixa eu dar um joinha aqui para a galerinha. Então, isso aqui. Vou dar um coração. Beleza. Felipinho, o único lugar que eu vejo na sua casa para fazer um parkour é aqui na sala, hein, Felipinho. Talvez você vai ter que mexer em alguma coisa aqui. Esse palco, acho que dá para deixar. Talvez essa mesinha aqui, ó. Tira, libera um pouco aqui. Esse campo. Essa casa aqui, essa casa aqui, eles podiam fazer uma atualização de um segundo andar nessa casa para eu conseguir fazer um parkour. Uma boa ideia, porque, ó, quem tem casa de 15 mil ou menos, pô, é pequeno, né, para montar. Poxa vida. Sim. Monta um novo cômodo só para colocar o parkour ali. Uma boa ideia, Felipe. Ó, ó os pés brincando. Ó os pés brincando aqui. Ó, brinca não, Pé. Calma aí, cara. Estou escutando em prato, espaço. Vem, não. Vamos lá para ir na minha casa agora, então. Vamos. Minha casa, gente, ó, ela está muito vazia. Como é que você fez? Abra, abre o quê? Abre esse aqui. O quê? Abre esse sésamo, como é que é? Abre o de sésamo. Beleza, bom. A minha casa, galera, olha, tadinha, tem bem menos coisa que o Felipe, né? Espera aí, Felipe. Isso eu estou montando agora. Eu tive uma ideia de fazer parkour. Na minha casa? Aham. Onde? Você coloca o parkour assim. Certo, Tony. Você vai ao tipo bem. Você vai pulando, 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 pulando. Tá, estou vendo. Legal. E daí você sobe, 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 sobe. Sobe. Vai indo pela casa toda. Certo, mostra a senhora. Vai indo por cima de estar aqui até chegar aqui do alto. Legal. Eu vou tentar montar. Vai tentar você, eu perdi você. Ah, tá. Até voltar de volta, né? Tá, então eu vou dar uma risadinha. Não, na verdade eu vou dar uma risadinha. Uma estrela. E isso aqui. Por quê? Eu... Toca aqui. Adorei a ideia, galera. Vou tentar montar um crazy... Oh, crazy rock, porque eu vi um crazy rock. Não. Montar um parkour aqui, galera. Em breve. Parkour. Parkour. E daí você fala... Parkour. Casa. Parkour deve casa. Isso. E eu vou soltar foguetinhos de alegria. Oh. Yes. Oh, não chora não. A Bela está dançando ali, cara. Perdoa, você falou que eu tenho que ir. Tenho que ir? Ah, vou chorar também. Que pena, né? Vamos. Vamos. Vai. Vamos para a sua casa. E ela vai ver. Sim. Ok, então vamos lá. Vamos sair. Vamos. Vamos seguir, então. A Tik Tok. Ela... É, eu também tenho uma ca... Eu tenho. Eu... Galera, eu tenho um pet pod super. Boa. Olha a casa dela, que legal, cara. Que legal, cara. Legal. Vamos olhar a casa dela. Galera, e a Tik Tok aí, ela é um inscrito do canal, Felipinho. Sério? É, super amiga, não. Olha aqui. É, que ela comprou na loja de bilhetes. O quê? Deixa eu ver. O que é isso? Ué, ela comprou na loja de bilhetes, isso. Uau, Kukara, que massa. E sentar aqui também. Olha que legal. Dá para jogar? Não dá, né? Não. Oh, PKXD seria legal, hein? Se criasse um minigamezinho ali para jogar na sala, hein? Ia ser topzera. Sim. Felipinho, e aí? Parkour, dá para montar aqui? Esse legal, olha. Esse negócio aqui que ela fez ficou legal, ó. O quê? Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Aqui ficou legal. Ah, ficou legal. Eu gostei, ai meu Deus, eu gostei dessa área aqui, ó. Olha que legal. Não dá para fazer um parkour, não dá para fazer um parkour? Não dá para fazer um parkour? Mostra aí para a gente, Felipinho. Cadê você? Você não está na sala? Ah, não, está aqui. Imagina o parkour aí. Qual seria o caminho do parkour? Meu Deus, você está com giraia lá. Giraia! Por aqui. Certo. E aí? Ah. Mostra para mim. Pode fazer assim. Certo. E aí começa a ir para baixo. Ah. Vai indo mais difícil, porque você vai começar a bater nesses homens tabus. Que massa! Você vai começar a bater e você vai ter que chegar até aqui de volta. Que legal! Vamos ver aqui dentro aqui se tem mais áreas. Tem um cinema aqui. Não dá para colocar parkour. Aqui também não dá para colocar. Deixa eu entrar aqui. Tem pets aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Não, não, não. Tá. Beleza. Aqui muito pequeno. É só, né? É, galerinha. Aqui na Tik Tok, acho que a sala é o melhor lugar para montar o parkour, hein? Mas ó, a ideia, a sua ideia é muito boa, Felipe. Montar um novo cômodo ali e ter o parkour ali dentro. Certo? E tem mais cômodos na caixa dela. Tem mais? Sim. Onde você está? Ah, achei você. Verdade. Vamos olhar aqui. Hum, essa área aqui não. O que nós temos aqui? Nesse quarto colorido. Aqui. Nesse quarto colorido? Deixa eu ver. Ó, que bonitinho o quarto, cara. Tem de duas camas. Dora aí, mas parkour aqui não cabe não. Sim. Dá dó de manchar esse quarto aqui, hein? Aqui é o banheiro. É. Beleza. Ô, Felipinho. A nossa aventura aqui, ó. Tocô! Eu tinha visto uma outra pela visão também. Sabia? Mas hoje não é dia de colocar com a visão não. Não, não é não. Deixa eu dar uma curtida na casa aqui. Ó, tem 229 curtidas, galera. Verdade? 229. Curtidos. Então tá bom, galerinha. Vamos encerrando o vídeo por aqui. O que vocês acharam dessa nova possibilidade de montar um parkour dentro de casa, Felipinho? Felipinho, você já tem na cabeça que você quer montar na sua casa, né? Sim. Eu vou tentar seguir a sua ideia na minha casa também, hein? Na casa da Tik Tok, acho que o lugar também é a sala, galera. Mas, ó, sua ideia é sensacional, cara. Atualizar todas as casas pra que tenham um copo a mais, mais adequado pra montar uma cor, né? Seria incrível. Mas aí vai ter que mexer em toda a decoração? Sim. Por que eu quero mexer na decoração? Você quer? Não. Você quer desmanchar essa sala? Não, não quero. Não dá. Minha sala tá tão linda. Tô linda, tão bonitinha. Tô linda. Então tá bom, galera. Vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal... Ó... Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra aí. É um Develinê? É um Develinê? É um Develinê? É um Develinê? Deixa o like, sim. Se inscreva no canal e olha aqui o meu sininho. Olha aqui quem sabe. Ah, segurando o Develinê. Ele não faz o Develinê, né? Já, só. Fica a cabecinha. Sim. Ele vai no celular. No celular. Então tá bom, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.